Olá, amigos ouvintes da Mundial, eu, Márcia Pugliese, de volta aqui, quinta-feira, meio-dia, programa Conheça-te, agora sim, no meu horário normal, não é? E como sempre, eu vou pedindo a sua permissão para entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, e com todo o respeito e carinho, falar juntinho de você. Estou ao vivo na Rádio Que Acredita na Vida, e já vai pegando papel, gravador, caneta, porque hoje nós temos dicas importantes para passar para você, querido ouvinte. Até porque, se a gente parar para pensar, nós já estamos no final do ano. Novembro, novembro, dezembro, acabou. E aí, o que você fez da sua vida? Verdadeiramente, o que você fez da sua vida em 2016? Então, está na hora de fazer. Ainda há tempo. Porém, tudo é uma questão de atitude. E você, vai ficar aí patinando? Vai ficar enxugando gelo? Vai ficar aí reclamando da vida? Ou você vai fazer diferença? Lembre-se que não é por acaso que eu estou aqui, não é por acaso que você está me ouvindo. Tudo na vida tem uma razão de ser, tem uma razão de estar. Portanto, toma posse da sua vida. Tenha uma atitude. Tenha uma força. Deixa brotar essa força de dentro de você. E, com certeza, você vai fazer a diferença e vai ter bons resultados. Eu sempre falo aqui no meu programa, já falei várias vezes, até porque é uma forma de eu motivar quem está me ouvindo, que quando eu era para ser contratada aqui pela rádio, para fazer o nosso contrato, para vir, há 17 anos atrás isso, em 99, precisamente em junho de 99, eu tinha uma reunião com a nossa diretora comercial ao meio-dia de uma determinada data. E naquele dia eu acordei e eu estava, assim, muito desmotivada. E eu estava sentada na cama arrumando uma desculpa para adiar esta reunião. Olha isso, gente. Então, imagina, eu com todas as ferramentas nas minhas mãos, o universo me sinalizando que eu poderia fazer um programa na rádio, a reunião marcada para eu fechar o contrato aqui, e eu lá em casa, com medo, com angústia, com desânimo, sentada na cama, de camisetão ali, esperando o quê? Uma desculpa para ligar e desmarcar esta reunião. Foi quando uma voz muito forte calou dentro de mim e falou assim, levanta agora, faz alguma coisa da sua vida, porque senão você não será mais nada, você vai ficar nessa mesmice. E foi aí que eu levantei e me arrumei, em uma hora eu estava aqui, sentada na sala de espera, e há 17 anos eu faço esse programa semanalmente. Então, o que eu quero dizer para você é que tudo é uma questão de atitude, tudo é uma questão de você virar esse jogo de uma forma positiva. Então, a hora é agora. E por esses anos todos de pesquisa, de estudo, eu tenho o privilégio de dizer que eu pude garimpar pelo mundo o conhecimento da numerologia, desses estudos quânticos, desses estudos filosóficos. Até eu gostaria de intitular mesmo a minha numerologia como uma energia, como uma ciência maravilhosa, mas de pesquisa. Porque algumas pessoas me perguntam, Márcia, qual é a numerologia que você usa? É a pitagórica? É a cabalística? Qual é a linha? E eu digo que eu uso a base pitagórica, porém, eu garimpei pelo mundo, pela Europa, pela América, América Central, pelo Oriente. Eu garimpei esse conhecimento. E eu posso dizer que eu desenvolvi uma técnica própria dentro da base do que já existe, da pitagórica, da cabala, da numerologia oriental. Vocês sabem que os chineses, japoneses, os árabes, o Oriente Médio, utiliza largamente a numerologia. Tem a numerologia azteca, maia, inca, na América do Norte, também um pouquinho na América Central. Tem a numerologia andina, aqui dos Andes, ali no Chile, América do Sul. Então, eu garimpei o melhor dessas técnicas e desenvolvi uma técnica própria. Então, eu vou intitular, a partir de agora, sim, uma numerologia quântica. Aquela numerologia que faz você se reprogramar, que faz você entender melhor os seus processos. E é isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero te dar a oportunidade de você conhecer melhor os seus processos através dessa consulta, do seu estudo, das letras do seu nome, da sua data de nascimento, dos seus ciclos. E aí, sim, você melhorar na sua vida profissional, na sua vida financeira, material, nos seus relacionamentos, na sua saúde. Por quê? Querendo ou não, nós somos um conjunto de coisas, nós somos um apanhado de coisas. E, ao longo desses mais de 20 anos de profissão, de consultório, eu tenho mais de 20 anos. Só para vocês terem uma ideia. De programa 17. Porém, ao longo desses mais de 20 anos, eu percebo que o grande ponto está em você se conhecer melhor. Então, não adianta a gente fazer todo um estudo, você ouvir e não colocar em prática. O momento é agora, é uma reprogramação. Você que está me ouvindo, você tem que mudar padrões, mudar conceitos. Não dá mais para esperar. Não pensa que a vida é um delivery. Você passa lá pelo consultório, você pega lá tudo prontinho e vai dar tudo certo amanhã. Não. Existe algo a ser feito, algo a ser conscientizado, algo a ser trabalhado. E é isso que a gente vem fazendo e dando resultado para um monte de gente. E há retorno, tem retorno. Foi tão interessante que, na terça-feira, antes do feriado, a última pessoa que eu atendi era um moço querido. Hoje ele não está mais morando em São Paulo e ele veio passar o feriado aqui com a família. Ele falou, Márcia, eu passei com você, era na sua casa ainda, você atendia no seu apartamento. E é verdade, isso ele estava falando de 98, 99. Porque só em 2002 é que eu fundei o Espaço Conheça-te. Então, olha como a gente tem resultado. Quando a gente faz um bom trabalho, dá certo, as pessoas retornam. Por quê? Vai viver. Você fez o trabalho, você se conscientizou, você vai viver, você vai dando certo. Chega uma hora que tem um remanejamento na vida. Você tem que buscar novos caminhos, você tem que traçar novas rotas. E de quem que ele lembrou? Daquela moça que ele foi fazer a numerologia, que deu tudo certo. Ele falou, Bom, está na hora de voltar novamente. Olha que legal isso, isso é muito importante. Então, o que eu quero dizer para você é que tudo está contido em você. É isso mesmo. A sua empresa flui quando você está bem. A sua vida financeira e material flui quando você sabe o seu potencial e seu talento. A forma de usar todas essas ferramentas na sua vida. Porém, esse estudo que eu faço lá no consultório, que é tudo gravado, tudo escrito, é uma consulta de uma hora, uma hora e pouquinha, eu vou, na realidade, mostrar os pontos positivos através de todos os cálculos, de todas as energias do seu nome, da sua data, nós vamos começar a sintonizar novamente você. Eu vou mostrar que algumas atitudes, que alguns padrões de comportamento, comportamento, de pensamento, precisam ser reformulados. E agora é o momento. O momento é de você fazer isso agora. Ou vai esperar passar o ano, começar o ano de 2017, nessa atribulação, nessa energia de patinar, de levar, de empurrar com a barriga. Não. O momento é agora. E sabe outra coisa que eu venho percebendo? Eu tenho parceiros de trabalho muito interessantes, pessoas pesquisadoras, pessoas que realmente fazem grande diferença na vida das outras. Isso é um privilégio para mim. E o sobrenome da nossa família é algo muito importante. Você que tem sobrenome de pai, vamos prestar atenção se você não está repetindo um padrão na sua vida. Você que tem sobrenome de mãe, veja como foi a trajetória desses antepassados, dessa linhagem materna. E nós vamos entender tudo isso nessa consulta. E eu vou te dar as melhores ferramentas para você usar e melhorar. Porque o nome é a sua impressão digital. Como você vai fazer? Você nasceu com esse nome. De repente, você mudou porque você adquiriu uma nova cidadania, foi tirar algum passaporte italiano, espanhol, português, enfim. E você percebeu que as coisas começaram a ficar diferentes. De repente, você precisou tirar algum sobrenome porque se casou ou acrescentou o sobrenome desse marido ou dessa esposa porque se casou. Às vezes, na sua empresa também, você está repetindo um padrão que vem de avô, de bisavô, de tataravô. E tudo isso, a numerologia mostra, a consulta mostra. Eu brinco com os meus clientes queridos que os números, eles são fofoqueiros. Eles me contam tudo. O pessoal cai da cadeira, às vezes, com as coisas que eu observo. Porque a combinação dos números, elas têm traduções. Dizem que Pitágoras, por grandes períodos na vida dele, na escola iniciática que ele teve, ele se comunicava com os alunos e com os discípulos dele só por números. Então, olha a força de um número na vida. Existem combinações de números e de letras que são extremamente importantes e benéficas na nossa vida. Porém, existem combinações de letras que são extremamente maléficas. São combinações que acabam deixando você nessa energia de patinar, de dificuldades, do pouco. e o que eu faço é mostrar especificamente a combinação correta. Só que a atitude atua. Existe toda uma reprogramação que precisa ser feita. E é muito simples. Eu não gosto de nada radical. Ao contrário, você não vai precisar sair lá do consultório, já ir para o poupa-tempo, mudar documento. Não é assim. Nós fazemos tudo de uma forma muito tranquila, até porque eu não acredito em nada que seja radical. Eu acredito tudo na harmonia, com equilíbrio. E você tem que sentir no seu coração. Os dados serão ali, estarão ali para você usar. Mas, aos poucos, você vai mudando tudo isso. O importante é que você realmente tenha esta consciência. Vocês sabem que grandes empresas no mundo proporcionam para os seus funcionários esse estudo para que eles se conheçam, para que eles possam desenvolver melhor a sua capacidade profissional e material, é que ele não é divulgado. Na Alemanha, isso é muito difundido, pasmem, mas eles acreditam muito isso como algo muito científico, como eu estou falando. Não é nada místico. Não é isso. Não é adivinhação, não. É científico. É o seu nome, a sua vibração. É o seu traço herdado de sobrenome de família. É a vibração e a pulsação que essa família te traz. O que precisa ser mudado e aperfeiçoado? O que precisa ser fortalecido para dar continuidade? Porque você resolvendo esse ponto na sua vida agora, olha o que é importante que eu vou te falar. Presta atenção, você que está me ouvindo. Se você entende e destrava essa chave do seu sobrenome na sua vida profissional, financeira, material, sentimental, saúde, você estará libertando seus antepassados e ancestrais. Isso mesmo. Você estará dando mais luz, mais força para eles. e você estará abrindo caminhos para os seus descendentes. Descendentes, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tatatatatá. Porém, ah, mas eu não tenho filho e não quero ter. A sua linhagem vertical, horizontal, seus primos, seus sobrinhos, porque não adianta pensar só antes e depois, mas tem o que? Uma linhagem horizontal na sua vida. você tem sobrinhos, você tem irmãos. Então, tudo isso é muito forte. Eu não venho falar aqui de algo supérfluo. Ao contrário, o mundo todo, grandes empresas no mundo, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, eles contratam uma pessoa pelo estudo do nome, da data do nascimento e também da grafologia, como a pessoa escreve, a forma da letra, a assinatura, se é uma assinatura enrolada, enroscada, já demonstra como a pessoa está por dentro. Então, o momento é agora. Inclusive, eu já deixei lá no Espaço Conheça-te tudo arrumadinho. Eu tenho muitos recados para passar hoje, é muita coisa boa para eu poder compartilhar com você. Então, entra no site também, porque ali você sempre terá todas as informações, no Facebook, que é o Márcia Pugliese, dois em algarismos romanos, ou Márcia Pugliese, terapeuta humanista na fanpage, porque realmente é muita coisa que eu tenho feito, programas de rádio, escrita, programas de TV, e é muita informação. Porém, anota aí o telefone do Conheça-te para você ligar agora e falar, eu quero marcar minha consulta assim, e ainda estou com preços do ano passado, ainda estou fazendo de tudo para segurar valores, para que eu possa atender o maior número de pessoas possíveis, porque assim eu dou a minha contribuição nesse momento econômico, social, político do país, e com certeza isso vai voltando de uma forma muito positiva, reverberando isso para todos nós. Eu sempre falo que o seu sucesso é o meu sucesso. Então, vamos permitir que mais e mais pessoas possam destravar essa chave, esse ponto de estrangulamento, esse ponto negativo que está fazendo com que a sua vida não flua. Então, anota o telefone do Conheça-te, fala que você ouviu aqui no Márcia Pugliese, e com certeza você vai agendar a sua consulta e ficar muito bem. O telefone é o 5583-1469, anota aí, 5583-1469. Eu vou passar o WhatsApp, tá? É só para o WhatsApp, não é uma linha para você ligar, que é o 953-02-5617. 953-02-5617. Quer me acessar? Site marciapugliese.pro.br. Lembrando que eu atendo por Skype, você que está fora do país, essa semana eu já atendi gente na Austrália, na Alemanha, no Japão, Santa Catarina, em Minas Gerais, no Acre. Então, dá para a gente trabalhar sim e atender as pessoas fora por Skype, tá bom? E daqui a pouquinho esse programa vai estar sendo postado pela REC Transfer, isso mesmo, pelo meu amigo Adilson Donizete, que também faz a transformação daquelas fitas antigas, fitas cassetes, de vídeo, em DVD e CD. Então, se você quer esse trabalho, fala que ouviu aqui e você vai ter um super profissional à sua disposição. REC Transfer 4657-8842 ou 97341-5753, tá bom? A REC Transfer daqui a pouquinho vai postar tanto no YouTube quanto no Facebook também o programa aqui para nós. E olha, vamos lá, vamos anotar tudo o que tem de coisa boa. apesar que tudo isso vai estar no meu site, tá? Porque é muita coisa para falar e eu não quero que você perca nada. Ou entre em contato lá no espaço Conheça-te com calma, tá? Nós respondemos para todo mundo, pode mandar e-mail também, o importante é você ter calma, a gente responde, eu só não respondo o que não chega até a mim, viu, pessoal? Então, eu sou uma pessoa muito conectada, eu sou uma pessoa que eu respeito muito o meu ouvinte, às vezes é meia-noite, meia-pouca, eu estou respondendo, só não respondo o que não chega, tá bom? Bem, nós vamos ter o pronto-socorro de terapias, todos os profissionais do espaço Conheça-te estarão agora sábado, dia 5 de novembro, das 10 da manhã às 4 da tarde, fazendo um atendimento mais rápido, é um pronto-socorro para você sair da crise, uma limpeza energética, harmonização dos chakras, a grafologia, os oráculos, né, tarô, baralho cigano, nós vamos ter a limpeza dos chakras com cristais, a harmonização dos chakras também com cristais, vamos ter quiropraxia, o tratamento tibetano, né, com o balanceamento muscular, então, todos os profissionais do espaço Conheça-te, sábado, estarão num pronto-socorro, onde os atendimentos duram em média 20 minutos, e o preço é simbólico, é um valor simbólico para que você possa realmente conhecer o nosso trabalho, sair dessa crise e depois voltar e marcar essa consulta que você tanto deseja. O importante, se você puder, é levar um quilo de alimento não perecível para ajudar as pessoas que estão necessitando, a gente doa para uma ONG que faz alimentação para moradores de rua, mas a entrada é um quilo de alimento e cada atendimento por ordem de chegada é um valor simbólico, de preferência dinheiro ou cheque, tá, pessoal? Para a gente conseguir atender todo mundo, vai ser agora, pronto-socorro de terapias, todos os profissionais do espaço Conheça-te, sábado, agora, 5 de novembro, a partir das 10 da manhã até as 4 da tarde, isso também vai estar lá no site, e chegue com calma para passar o dia com a gente, avisa todos os seus amigos, né, as pessoas que você sabe que precisa, porque cada vez mais a gente está ficando sem agenda, né, os profissionais estão correndo para lá, para cá, e de repente a gente vai ter, assim, esporadicamente esses pronto-socorros, então, vai ser sábado, dia 5, pronto-socorro de terapias. Também lembrando o sucesso da constelação xamânica, né, com o estudo numerológico do seu sobrenome, nós vamos ter duas turbas, deu muito certo, tem gente que está pedindo, então, vai ser uma turma, nós vamos abrir a pedidos na quinta-feira tarde, na próxima quinta-feira, 10 de novembro, e vamos ter uma turma no sábado pela manhã, dia 12, 12 de novembro, anota aí, constelação xamânica com a numerologia, tá, isso daqui dá muito certo, é um trabalho lindo, maravilhoso, de cura, que eu quero compartilhar com você. tem também, eu e Serena Salgado fazendo previsões numerológicas com astrologia para 2017, muita gente ligando, pedindo, a gente fez um combo, quem passar pelas duas vai ter um super atendimento, porém, esse atendimento será só dia 11 e 14 de novembro, tá, então vai ser no dia 11, na sexta e 14 segunda, é feriado, mas eu tenho certeza que muita gente vai poder, é as previsões da numerologia junto com a astrologia em 2017, é um super, super, dica e um super tratamento para você, tá bom? Lembrando que nós vamos ter agora em novembro uma super lua cheia, é aquela cheia, cheia potente, a lua cheia mais potente do ano que é em novembro e nós vamos ter ritual, hein, já vai ficando ligadinho aí porque tem muito ritual, essa lua vai ser 14 e 15 de novembro, nós vamos fazer uma meditação maravilhosa para receber todo o fluxo dessa lua, então vai ser um momento muito importante, já anota na sua agenda, no próximo programa eu estarei divulgando, mas é a super lua cheia de novembro, tá, vai ser 14 e 15 de novembro, pessoal de Jundiaí, fica ligadinho que em dezembro eu estou aí, é, dia 10 de dezembro eu vou para um evento, um workshop aí da virada do ano, hein, Jundiaí, região, fica ligado, e também já vai deixando tudo marcado para o dia 18 de dezembro que é o workshop da virada, aquele grande momento da virada onde nós vamos dar dicas importantíssimas para terminar e começar o ano com chave de ouro, o importante é você que está me ouvindo fazer diferença, atitude, vai deixar terminar no final do ano e ficar choramingando, não, não podemos, né, eu acho que a vida é muito mais do que reclamar, do que chorar leite derramado, até porque nós estamos num momento muito privilegiado, você que está me ouvindo agora é muito privilegiado, não deixa passar não, toma posse da sua vida, eu sempre falo que querer é poder e poder é conseguir, então toma posse, faça a diferença e com certeza você terá muitas boas vibrações, bons resultados, porque quando a gente se move, o universo entende e traz aquilo que nós precisamos, agora quando nós ficamos estagnados, patinando na vida, o universo pensa que é assim que devemos ficar, né, porque a nossa atitude mesmo ele não reconhece, então pensa nisso que eu estou falando, o momento é agora, se der essa oportunidade, eu tenho certeza que dará muito certo, o pessoal está ligando, perguntando, é agora, sábado, pronto socorro de terapias do espaço Conheça-te, sábado dia 5, depois de amanhã, a partir das 10 da manhã, estaremos todos juntos atendendo você com muito carinho por um preço simbólico, atendimentos por ordem de chegada, viu pessoal, e tem muita coisa boa, é só a gente querer e fazer, tá bom? Mais uma vez, o telefone do espaço Conheça-te, 5583-1469, vou repetir, 5583-1469, ou 953-02-5617, o site é marciapugliese.pro.br, e-mail, consulta, arroba, marciapugliese.pro.br, me despeço, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, gratidão eterna aos meus pais, meu filho, meu tesouro mais valioso, Jean, que me ajudou na técnica, até quinta-feira, meio-dia, conheça-te por Marcia Pugliese, obrigada. Legenda por Sônia Ruberti E aí